E aí, Fábio Piperno, como é que você avalia esse debate entre Câmara, Senado e o Presidente da República e esse puxa-puxa de corda pra cá e pra lá em troca de mais emendas ou mais favores? Então, num jogo de futebol, às vezes você tem uma situação em que há um conflito entre dois, há um encontro, um embate entre dois jogadores, mas não necessariamente algo faltoso, é briga por espaço e é muito difícil, às vezes, delimitar isso, quem é que tem razão, quem é que não tem. A gente tem dois estilos aí muito antagônicos, né? O Presidente da Câmara, muito mais, eu diria, estridente, um, eu chamaria de o buliçoso Arthur Lira contra o, até certo ponto, o fleumático Rodrigo Pacheco, né? Mais suave, mais, às vezes, muito mais diplomático. Agora, é evidente também que, nos últimos tempos, as reivindicações do Arthur Lira, elas provocaram, elas ganharam mais ressonância. Mas nós não podemos esquecer uma coisa. E aí, as aparências políticas, às vezes, elas enganam muito. Rodrigo Pacheco sempre foi tido como alguém muito mais próximo do presidente Lula, o que, de fato, é verdade. Porém, o Rodrigo Pacheco, ele quer votar algumas coisas, ele quer colocar em discussão alguns temas, e já colocou outros, que talvez preocupem muito mais o Planalto e o Judiciário do que aquilo que o Arthur Lira tem feito. O Arthur Lira joga um jogo muito explícito, ou seja, eu quero o dinheiro. Quero o dinheiro, nós temos que ter um calendário aí para liberação de verbos. Vocês não estão pagando a emenda de lei. Vocês não estão pagando, tem restos a pagar desde não sei quando, o governo promete, não paga e tal. Tudo isso já foi dito, inclusive no famoso, no já famoso discurso dele de abertura dos trabalhos legislativos há pouco. O Rodrigo Pacheco, com o seu estilo mais refinado, ele fala em acabar com a reeleição, diminuir, encurtar o tempo de mandato dos ministros do STF. Então, na verdade, essas pautas, elas acabam sendo muito mais impactantes, não só para o governo, mas para a nação, para o próprio funcionamento das instituições, do que se toma lá da casa do Arthur Lira.